Pela primeira vez, a Ensp foi palco do Sexta de Conversa, o encontro realizado entre a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, e os trabalhadores da Fundação. O evento que aconteceu em dezembro tem o objetivo de ampliar os canais de diálogo e a escuta entre a gestão da instituição e a comunidade Fiocruz. Em entrevista ao Informe Ensp, a presidente da Fiocruz falou da importância da Escola Nacional de Saúde Pública para o enfrentamento de atuais desafios e como a Fundação tem se articulado para vencê-los. Bom dia, Nízia. Obrigada por nos conceder essa entrevista. Durante o encontro, a senhora mencionou que um dos objetivos da sua gestão é fortalecer a Fiocruz como importante ator no campo da saúde global. O que a Fiocruz tem feito para alcançar esse objetivo e qual a importância da Ensp nesse sentido? Nós temos historicamente, não é recente, participado de importantes fóruns, como foi dito aqui, junto aos países de língua oficial portuguesa, com vistas ao fortalecimento da cooperação com os institutos de saúde nos países africanos, entre várias outras iniciativas. Durante a minha gestão, nós participamos do Plano de Ação Global para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, e definimos uma estratégia aqui na Fiocruz para trabalharmos. Temos atuado junto a vários organismos internacionais, a várias instituições com esse objetivo, a partir das nossas pesquisas, da discussão de políticas que devem ser desenvolvidas e do reforço da ciência, tecnologia e inovação voltada para o acesso à saúde e ao reforço dos sistemas universais. E durante o encontro também, a senhora citou a crise ambiental, as políticas de ajuste fiscal no campo do trabalho, o envelhecimento da população e o boom da juventude, além da questão democrática e da violência, como alguns dos principais desafios que precisam ser enfrentados atualmente. Como a Fundação tem se articulado para vencer esses desafios? A Fiocruz tem buscado, principalmente a partir das pesquisas que vem realizando, do seu trabalho histórico de defesa do sistema único de saúde, se articular com outras instituições e atores da sociedade para que nós possamos ter uma pauta em que a ciência, a tecnologia e a inovação sejam vistas não como um gasto, mas como um investimento, da mesma forma como a saúde. Só pode haver desenvolvimento sustentável se nós pensarmos vínculos de trabalho adequados, se nós pensarmos a saúde como um fator de desenvolvimento. Então, nós temos lidado com as dificuldades da conjuntura, buscando fortalecer propostas mais inclusivas, com vistas a responder a todos os desafios que eu mencionei aqui. Obrigado. 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 Obrigado.